A família é a base de tudo. Nós somos casados há 21 anos, temos uma família estruturada, na nossa família quem nos dirige é o nosso Deus. E o que temos visto nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, em que nós estamos nesse trabalho da política, são muitos políticos dando entrada em projetos de lei para desestruturar a família brasileira, querendo aí prejudicar as crianças nas escolas. A inspiração que eu encontro para lutar pela família brasileira está aqui na minha casa. Uma família estruturada, uma família que me dá apoio em toda e qualquer situação. Isso é importante. Deus me deu condições de poder lutar pela família brasileira lá na Câmara dos Deputados, porque eu tenho uma família estruturada. E que nenhuma lei venha a ser aprovada e prejudicar a família que tanto amamos e que tanto lutamos. Contem sempre comigo. Conto também agora com o seu voto. Em defesa da família. Vamos juntos no dia 7 de outubro votar 10-10.